Vale perversa, a garota errada Passa em pata, teta, gostosa e safada O que tem de linda, tem de louca O que tem de louca, tem de raba A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder O que tem de linda, tem de louca O que tem de louca, tem de louca O que tem de louca, tem de louca O que tem de louca, tem de louca Se é que nós dois namora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente Se é só um lance, sem romance um papilero É só um lance Toma gacete Toma gacete Toma gacete Toma gacete Toma gacete Vou te gacetar, vou te penetrar Vou te fazer gozar Eu boto na frente, ela pede e atrás Eu boto atrás e ela empina de quatro E toma, toma Toma que é só soco, babubato E toma, toma Toma que é só soco, babubato E toma, toma Toma que é só soco, babubato Pra esquerda, pra direita, eu não tomo a dor Eu não tomo a dor Na nova Holanda no P.U. Quero tu, quero tu, quero, quero, quero tu Quero tu, quero tu, quero, quero, quero tu Lanço do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tara Joga pra tropa dos caras de tara Bota na pipotinha Bota na pipotinha Não me dá favor, agora não sai do meu pé Sou o que cê gosta e o que sua amiga quer Se você não quis, minha gata é, já é, já é Mas fica ciente que o foguete é meu f*** Mandando mensagem, eu lá gritando pra mim Quero ver se as p*** da bomba hoje me atura Quero ver se as p*** da bomba hoje me atura Ele é pretinho, seroso e além de tudo É envolvido, tá portando uma lote Se mochilha, de radinho, não vai te queia Passionada, da goc e tuca Só tiver ela, mulher, minha papinha tuda Só tiver ela, da bolinha, me assolta toda Ceca, suca, 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 sucata da goc Ouça, 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 ouça a rana goc Ouça a rana goc, ouça a rana goc Ouça a rana goc, ouça a rana goc Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Se uma roda botada do fazendeiro Ela pega no barulho o dia inteiro Ela se é só lisa, não tem frescura Gostar de dançar, só falar pra burra Essa boca dá pra tu, pra dar essa botada Nas maluca, essa botada Essa boca dá pra tu, pra dar essa botada Nas maluca, essa botada Pra tu, pra dar essa boca Nas maluca, essa botada Me apaixonou Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama E que me ama E vira, fala que me ama E 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 que me ama Vai PT, manda pra ela Tá ritmado esse tambor Vem, vem, vai Pode vir que é branco É bola duva na mão Quebola, quebola, quebola Pula, pula Já convocou as faixas Pra subir o bolo Aqui não é forma que tu vai sentar Aqui não é forma que tu vai fuder Já pegar de vinte pra nós embrazar Puta safada quer se torpecer Não quer ir embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz hit Se oscria da palma te deixa a vontade bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E senta pra traficar Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Tá donadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Tentando, descendo na chão, ela vai Vai jogando pra cima, rebola no clima, espina Menina, despenca e cõe Vai, é o WMJK na acessão é total Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 um Então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixou nada pra devolver Um, dois, três, passo tu, esqueceu tua ex Quato, é a melhor posição que eu faço Um, dois, não deixou nada pra devolver Um, dois, não deixou nada pra devolver They say, oh my god, I see the way to shine Tendo and my dream, I place them both in mine To know to stop me, I find I was fast and by And now I'm afraid to see you dance Just run, but I'm out, dance, I'm out, dance Maldenta, 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 mal Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vem Vai aquecendo, aquecendo, bem aquecendo, vai aquecendo, bem aquecendo Vem a Jesus A laminha se soca, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O extrato grave é pá, pum, bate que bate, faz pum, pum O sol é reduzente que o feitiço tá seu Bum, 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 bum É o treinamento do bum Sem palavras tu mexeu pra sua imaginação Me peguei pensando no teu belo sentadão Incrível como todo mundo anda Tá acertada da novinha Na onda, da onda Na onda, na onda Na bunda é bola 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 Nã, na O bonde passa só de nave, ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quase caí no laço Por pouco o Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Eu não vou parar, quero atenção Eu vou alimentar, mostrando o meu dom Pode eu descer na rede, descer em provocação Só gostou do que eu vou entendendo O corpo dela é perfeito, foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento E vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Depois tá a golpe do chefe A noitinha não tem fim Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo É rica É apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Prepara, moleque O balão vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem na barba ou tu me escutar Joga a raba, liga a câmera no TIG Chacoalha, chacoalha a raba O malvadão na tua casa Tuas mágoas vai tirar Repof, porf nessa raba E tu não estriga pra sentar Repof, porf nessa raba Então relaxa pra Não se assusta, não se assusta Só mexe o bumbum Senta, senta Relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta Relaxa Vai, senta Relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Um pouquinho tão taca devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci o seu do... Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amizade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Senta, tá brava Senta, tá brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando Atrivida Venenosa Eu viciei na sentada Da ura da xereca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atrivida Venenosa Eu viciei na sentada Da ura da xereca rosa Que menina Ai Vai Joga de ladinho Eu vou com carinha Ela quer com porção Ela bota a mão Depois bota a ponte Nós é vida luta Solta, churros Eu vou com carinha Ela quer com porção Ela bota a mão Depois bota a ponte Ela gosta que nós É vida luta Ela ama que Pesivo 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 Eu acho que eu fui um cara Eu me ensino que eu tenho um cara Pesivo 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 Menina Da boca de mel Onde cê tá? Pede boca Rimpina Toma Pede boca Rimpina Toma Pesivo Eu vou te burrar Pede boca Rimpina Toma Pede boca Rimpina Toma Pede boca Eu vou te burrar Nada Vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega, o bandinho não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada, descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar, oito que quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela, eu vou até bater palma Pra rabadela, olha a testaria dela, muito gostosa de ela, eu vou até... Aquela posição do seu feiti, 020 a nossa sorrente Derme só um pouquinho, relaxa no macetim, rebala sem perder o ritme Quando chega, aciona no radinho É assim, tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu, sei que o sorriso é seu, mas o motivo tem que eu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha perfeita, prefiro te pedir, mas a vida que precisa Derme da chacuda, me limita Derme da chacuda, me limita Seu amor, difícil acertar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou Seu amor, difícil aceitar que acabou Que não me tem mais o seu corretor Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou O segredo só não conta pra ninguém Você dito, vi que tu se afarrou também Deixa essa rapa cola de mim Deixa essa rapa cola de mim Tenta me evitar, não tem como se acabar sentando Eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa cola de mim Que é foda com e sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema seu se você se morreu, sua Menduca, Didi e ele é um patão Problema seu se você se morreu, sua Menduca Didi e ele é um patão Problema seu se você se morriu Vai mal, vai Dinho, vai mal, vai É creio nelas, pô Pézinho, 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 pézinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Bata, esse é o balinho da polanga É ter a tropa da filha Ela vai me jogando na roda do lança Borde ao cara, cala, tarapando Ela vai me jogando na roda do lança Borde ao cara, cala, cala, cala Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha no tapa no Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Para, 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 pra, já tá vendo Vem, 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 vem É do bó É do bó É do bó Ela acha você tá mais É do bó É do bó É do bó É do bó Oi, 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 oi Eu e nessa show, aau, aau Dá pra tinha date, roll E o meu vestu, aau Não ligo pra tu, em vez de a palada Passa um mal Quando nós abano, rá Corremos lá de turma Oi, 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 oi Eu e nessa show, aau, aau Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, bundando Com conciliação Aida se beber, não para não É minha paixão Então senta, fada Olha o movimento da danada Cefada, toma essa tacão na rama Hoje é sequência só de botada Sem jantar Com concilia, com controle Que ela vem na rama O maluco Se quer me achar, me procurar Nas festas Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha Cara que não presta Quem me instiga, vem na pique Se amarrar na peça Quando joga bunda, eu começo a pensar Sou danada Tu não vale nada Tem que exaltar samba Eu chonei na pessoa errada O bandido que tu vai sentar primeiro Sou bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota Que fode, fode gostoso E me bota, bota Que fode, fode gostoso Abusadão, cara fechado, posturado Bosto, 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 bosto E me bota, 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 bota É vulquidão, é vulquidão É vulquidão, é vulquidão É vulquidão, é vulquidão É galatão, assentadinha, safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito E você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem me engostou Todo dia A chota apertadinha Ela adora a ousadia Tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha papequinha Aperto minha papequinha Aperto minha papequinha Me chama de vocês Tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira Doida pra mamar os pias Pula, 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 pula Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se você tinha furado Meu amor, sem medo de se apaixonar Na cama, louco que ela chama Que conheço piranha Loucura, que ela tem sentido Eu dei seu cabaljudo Sem medo de se apaixonar Na cama, louco que ela chama Que conheço piranha Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo E só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua moto Joga, isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Pode me deixar muito Eu não sei o que eu faço Que com a mente fode Porque malandro é malandro Sabe que o Tchiriqui Bando do pai Tchiriqui Tchiriqui